Fala, galera! Tá começando, então, o terceiro episódio do Alerta de Spoiler. Eu sou o Carol Freitas e aqui do meu lado tem o Daniel e o Pedro Henrique. Eu. E hoje, então, a gente tá contando com a participação especial do José Enéas. Palmas. Aê! Palmas para o José Enéas. Mas ninguém me chama de José Enéas. Júnior. O famoso Júnior. Na série, então, diz José Enéas. É isso aí. Pois é. Bom, Júnior, eu vou explicar bem rapidinho aqui como é que funciona o podcast. A gente vai analisar episódio por episódio. Esse, no caso, é o terceiro episódio, então, com certeza, o tema é o terceiro capítulo da série La Casa de Papel. Nossa, não ficou nada redundante, isso daí. Nossa, esse garoto, eu entendi muito bem. O senhor, óbvio, da primeira vez. É o show do Daniel. Não, não acaba, não acaba. Todo episódio tem o show do Daniel. Podemos começar, então? Como é que começa o episódio, então? Já vamos de cara. De cara aqui. É, porque é melhor a gente começar do começo, né? Exatamente. O show da Carol também. Ah, eu dou licença, eu dou licença. Eu dou licença pra vocês. Já começa com o Edício aqui. Tá tudo grátis. A senhorita Murillo, pessoa de um celular novo. Inspetora. Inspetora. É, então, acontece aí, acaba a bateria do celular dela, né? Tá viciada. No primeiro episódio, ela já... Mas é a continuação, né, amigo? É a continuação, é a continuação. Não, foi no primeiro episódio. Não, se a gente só foi apresentada ela no segundo. É isso aí. Mostrou a mesma cena duas vezes. Claro, é que termina um e daí começa o outro. É verdade, é verdade. E daí acontece isso aí, então. Acaba a bateria do celular dela. E quem tá lá pra salvar a pátria? O super-homem. O salvo. Ah, foi uma piada boa. Foi uma piada boa. Ah, eu acho que deu... Corta aí, mano. Eu vou embarcar. Já? Deu 1,47. Já tá bom. Deu bom, então. Bom, enfim, ele ajuda, ele entrega o celular dele. Muito solícito. É, ele pede se ela queria, então, o celular dele emprestado pra, enfim, ela fazer o que precisava. E... O que que acontece? Ela faz a ligação, liga pra mãe dela. Depois, quando ela termina, ele pergunta se ela tá envolvida, porque tá passando na TV lá, o caso. Claro, é isso aí. Daí ele pergunta, com licença, você tem alguma... é você que está encarregada, eu vi você na TV. É. E daí ele pergunta se nesses assaltos aí eles fazem o que os assaltantes querem ou só enrolam. E daí ela fala que só enrola. Tipo, que tentam ganhar tempo pra depois sair por si. É verdade. Fazendo o papelzinho de, ah, o cara inocente, interessado ali, assim, ah, o que que você faz? O que que a polícia faz? Ah, nossa, que coisa. Que coisa, velho. Meu Deus. Bom, enfim. São os dias quentes. E daí... Bom, tá, é o primeiro contato entre professor e... Ao vivo. É, então, e inspetor. Isso aí, isso aí. Bota a vinhetinha aqui do Fausto, nessa hora que a gente fala, ao vivo. O Daniel que vai editar. É, pede pra ele. Aí, Daniel. Eu faço aqui. Ao vivo! Depois, não precisa nos colocar. Estourado. Não preciso colocar. Tá bom. Eu só diminuo o volume. Quem sabe faz ao vivo. Não, e daí... E daí, enfim, volta. A gente volta, então, pra realidade do roubo, né? Pra si, né? É, pra... Pra realidade do Brasil, o roubo. Os assaltos constantes. Não é. Ainda não é crítica social. Ainda não. Ainda não. Não. E... Bom, o que que acontece? A gente... Ela vai fazer o pronunciamento lá, a secretária, a... Sim, a Mônica. 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 O Berlim, então, né? É que eles ganharam a primeira batalha no episódio anterior, né? 1 a 0. 1 a 0 pros assaltantes. Quem tá contando, né? Eu tô contando. Tô contando também. Tô zoando, gente. Parece que... Já me senti ofendido aí. Mas tudo bem. É... Eles ganham a primeira batalha e fazem um pronunciamento, então... O Berlim chama a Mônica... Gastão vida. Pra fazer esse pronunciamento. E dizer, então, que eles não entrem e tal. Todos esses negócios. Que está tudo bem. Que eles estão sendo... É, eles estão sendo bem. Blá, 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 blá. Como se fosse um hotel cinco estrelas. E eles têm a chance, então, né? Eles quem? A polícia tem a chance de soltar... Soltar um pente, né? Nos caras. O que sobe bastante a tensão do episódio. Claro, claro. Agora que vai vir um tiro... Exato. Só que tá todo mundo mascarado e tal. Não sabem quem é assaltante, quem é refém e tal. É arriscado de soltar o pente na molecada. E é claro que o professor pensou nisso já. Sempre. Óbvio como sempre. Isso aí já... Eles fazem isso pra... Eu acho que podia dar mais um ponto pra ele nessa parte. 2 a 0. O professor? Ah, pode ser, pode ser. E daí, então, eles voltam, né? Pra dentro e... Mas isso aí tem que falar antes que isso aí é pra botar a mídia do lado dos assaltantes de novo. Ah, sim, é verdade. Pra mostrar, eles só estão ali, tipo Robin Hood, que a gente comentou no episódio passado. Estão ali em Robin Hood. Robin Hood, rapaz. Podia botar essa música também, Daniel, quando for editar. Um trecheiro. Ah, eu vou pensar. Vou pensar. Não, mas então, tá, beleza. Eles estão... Pode ficar na cabeça depois. É os anti-heróis, assim. Que eles não estão fazendo coisa errada. E se estão fazendo coisa errada, é... Contra o sistema. É bem maior. Na verdade, eles estão. Então, eles estão fazendo coisa errada, só que contra o sistema. É pro bem maior deles. Deles mesmo. Vão comprar uma ilha. Do bem maior do próprio bolso. Exato. E daí, enfim, a mídia cai nisso, literalmente, né? E influencia, então, a todo mundo ficar do lado deles. A sociedade vê com outros olhos esse roubo. E com a mídia do lado deles, a polícia tem menos argumento pra invadir. É isso aí. E a polícia não invadindo, eles têm mais tempo pra fabricar o dinheirinho suado deles. Menos área de atuação também, porque tem coisas que eles já não vão poder fazer, porque eles estão impedidos pelo que a mídia mostrou, né? E aí sim vai. Bom, daí, enfim, agora eles vão dividir as tarefas, né? Agora eles dividem as tarefas. O Moscou, por exemplo, ele é mineiro. Ele trabalhou como mineiro. Why? E daí, enfim, ele vai e seleciona. Ele era mineiro, mas ele já tinha sido preso por vários assaltos onde ele fazia isso. Ele escavava por baixo do cofre, né? Só porque ele era mineiro. Não, mas é então, mas essa é a função dele. É que ele é desperto nisso. Porque ele vai cavar buraco, vai cavar buraco. Por isso que ele foi recrutado. É, e falando de recrutado, ele recruta alguns reféns pra ajudar ele a cavar o túnel. Os homens fortes, né? Como o nosso Arturito. Não, como o... Parece que ele escolheu com o olho fechado, porque ele escolheu aquele senhorzinho. O senhorzinho bem velhinho. Não, o senhorzinho bem velhinho. O velhinho. O senhorzinho, o Arturito e o guri. Ele foi o capitão do time lá que é atleta. Não, tô. Porque o senhorzinho... Bota a cena aí. O senhorzinho, ele vai fazer dinheiro. Não é o mesmo, gente, é outro. Tá bom, vou acreditar. Fala, senhorzinho, porque tu fica mais vago. A gente tinha um senhorzinho. Pejorativa. Ele foi certo. Não, exatamente. Por isso tu fala do senhorzinho. É um trabalho de só, é um assunto só, tá, gente? Não dá pra ficar... Não, aqui a gente tava conversando, senhorzinho, vocês iniciaram outra, hein? Bom, tu quer se atracar? Fechar o pau aí, fecha. Não, a gente tava aqui debatendo. Se tu quer fechar, é o que tu segue o episódio, bora. Segue, João. Tu fio, João. Vai pra outro podcast. Tá, acontece aí, ele selecionou o Arthur, o Arturo, o Arturito, pra fazer merda, literalmente. Não tem outro coisa. O Arturito nunca trabalhou manualmente, ele é um baita de um boizão. Não, é nesse episódio também que ele mandou o guri, porque ele tirou as fotos da Cordeirinho lá. O atleta. Olhar. O que tem embaixo dos negócios? Ou foi no anterior? Não, é nesse. A gente ia comentar, né? A gente vai chegar. Cortou a gente, hein? Tudo bem. Boa, cara. Então, como a Carol falou, eles foram lá pra cavar o buraco, que é pra todo mundo saber que eles vão fugir por ali. Eles pegaram justamente o Arturito, que é o fofoqueiro do rolê. É, não tem como, né? E daí, só que o fofoqueiro do rolê, ele é também o metido a corajoso, né? Que daí ele chega, olha lá. Daí o Moscou, ele vai dar uma voltinha ali, tomar um ar. Daí o Moscou, ó, eles deixaram ali uma caixinha. Fala pro esportista, né? Não, ele tem as ideias, só que ele não tem coragem de... Por isso que é metido a corajoso, né? Daí ele fala, não, vai ali que... Ô, tu que é atleta, rapaz? Tu corre 100 metros em 9 segundos? Tu é o Bolt? Tu é o Bolt? Não, então, tu é... Tu é... Tu é... Não, não, mas tu é bom. Tu é bom no que faz. É bom demais, não posso falar. Vai lá, vai lá, dá um confere isso pra gente, o que é que eles estão tramando. E daí o cara vai lá e descobre que eles estão... Eles estão enchidos até os dentes com explosivo, com arma e tal. E daí o Arturito pira. Não, ele fica louco, fica louco. Não, eles vão explodir, vão matar todo mundo. Tu tá louco, cara? Vai ser uma carnaficina nessa verdade. Eles vão fugir, vão matar todo mundo aqui, não sei o que. Ele fica... É o cara que bota o pânico em todo mundo. Ele botou o pânico na galera e daí... Ele fica um cagado e fica... E, enfim, a Nairobi, inclusive... A gente tava falando da divisão, né? A Nairobi, como ela é especialista em falsificação, ela... Isso não foi nesse episódio. Claro que foi. Foi no outro, a gente ainda falou isso no outro podcast, que termina o episódio com ela recrutando os caras pra começar a fazer o dinheiro. Bom, termina sim nesse da continuidade. Obrigado pelo gancho. Você quer me derrubar, né? Quer me derrubar? Quer me derrubar? Não haverá golpe aqui. Quer me derrubar. Impeachment? Tá na moda? Pode... Pode... Pode subir, então. Olha o que ela tá querendo aí. Quer polemizar o... Beleza. Tá, enfim... O que que acontece mais? Ah, o negócio dos remédios, não? É, como eles estão separando, antes de separar o pessoal, eles perguntam, tá, mas quem não pode trabalhar e que precisa de remédio, a gente precisa de pessoas pra trabalhar, então elas precisam estar saudáveis, né? Quem é os deitados do... Não, eu já ia meter aqui um direitão. Quem que é os deitados da foto? Se a série fosse na vida real, qual de nós seriam os deitados? Ah, com certeza, né? Já vou me acusar. Tu? Eu seria o deitado. Mas qual doença tu iria alegar? Se pudesse eu ligar qualquer uma, eu já tava alegando, já. Seria os deitados da gente que inventou coisas pra não ir pro quartel. Ele foi pro quartel, a gente... Mas lá no quartel... Alô, obrigada. Obrigada, militar, agora ouvindo o podcast, muito obrigado. Eu não inventei. Esse foi Daniel Lima, mora na rua. Bom, isso aqui é completamente... É ficção isso aqui, gente. É ficção. Tô interpretando um papel aqui. O nome nem é esse. Esse aqui é o personagem. Personagem. Bom, enfim. Acontece isso, né? Eles tão recrutando, vai os deitados que tão doentes, na real. Não são deitados, né? Mas eu gosto de nomear eles assim, vou rotular como deitados. E daí tem uma, na real, que fica apavorada. Que ela nem é deitada, ela fica apavorada e... Ah, não. Isso é outra coisa. Isso é mais pro futuro. Não, não. Tudo bem. Eu não sei o que tá falando. Eu não sei nome dela. Eu não sei o que falar da guria lá que... Que pega o Berlim. É o Berlim. Isso. Ah, não. Ela tem... Ela precisa de um remédio mesmo. Ela precisa? Ah, é. Pra série de rastro doente. Meu amor. Ela não precisa de um remédio mesmo. Bom, daí os doentes, né? E a Mônica é legal, porque a Mônica, ela quer uma pílula abortiva. Não, é legal. Não, é legal. É legal sair desse assunto. Só isso, Carolina. A gente tem que incentivar esse tipo de prática. Não sei o que tá falando. Achei polêmico isso. Não sei o que falou. Brother, eu só falei o é legal pra sair do assunto. E daí vocês puxaram eu... Vocês estão querendo me derrubar a real? Eu percebi isso aí. Ah, sem tempo. Vamos... Sem tempo, pô. Ela quer a pílula abortiva porque ela não aguentava mais... Porque ela queria abortar tudo isso. Tá. Se retira. É fator de garganta que ela queria. Porque ela tava... Ela tava com febre. Ela achava que era a única saída pro... Por causa do Arturito, que não queria... Não quer assumir. Acho que ela tava viajando, tá? Ah, nossa. Que ele é dele. É, que ele disse que é infértil. E ela tava grávida como? Tem que ensinar pra ele como que são feitos os bebês que vêm da cegonha. Espírito... É virgem Mônica. Não, tá falando aí. É virgem Mônica. Virgem Mônica. Não, é que os bebês vêm da cegonha. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Bom, o Arturito, ele aproveita que tá com o pânico instalado na cabeça e aproveita pra espalhar o pânico pras outras pessoas também, né. E ele passa, então, pra Mônica. Ele inventa toda uma historinha de, não, eu vou assumir, a gente vai ser feliz. É que o Arturito, quando ele vê... Eu nem sei se é problema que ele faz de propósito. É só quando ele vê que a Mônica falou, vai lá e fala que ela vai abortar, o Arturito vai lá e fala, tipo, meu Deus, a Mônica vai abortar? Tu pensa que a Mônica quer ficar comigo? Daí ele já inventa uma historinha de que ele gosta dela. Daí ele vai sempre fazendo isso. Daí chega a esposa dele, que tá perdendo a esposa, ele chega e fica do lado da esposa. Cara, tá perdendo a esposa, porque ele não quer perder. Isso é só no outro Pijote. Olha, eu não ia comentar na dúvida, agora tu não... Tu falou da esposa. Não, eu tô falando da vida dele, que é assim. Ah, bom. Mas agora, você que pelo menos tem a ideia do... Ele não ama ninguém, ele só quer ter. É agora que eu ia chegar. Agora que eu ia chegar. Bota essa música na história. Agora que eu ia chegar, porque ele tem... Surge a ideia, então, ele aproveita, ele fala pra Mônica que eles vão ficar junto, não sei o quê, que eles vão ser uma família, blá 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 blá, pra iludir, literalmente, né, ilusionista, Arturito. E daí, ela fica felizinha com a ideia, e daí não quer mais abortar, por exemplo. Porque, bom, vai ter a família, né, com o Arturito, vai assumir, não sei o quê. O Arturito aproveita que ela tá ligeira, tá já imaginando longe. Iludida, né? Iludida. 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 Iludidaça. E ele explana o plano, então, pra ela, né? Explana o plano. Explana o plano, ficou boa essa frase. Eu gostei. Eu gostei também, eu vou tatuar. Explana o plano. O plano consiste em... Não, o Arturito, o Arturito, então, fala que ele tem um celular escondido na sala dele. No caso aqui, no caso, tá em cima da mesa. Não, não, no casaco dele, na sala dele. E é o único jeito... O quê? Não tá na casa escondido. Escondido, é se tivesse dentro de uma caixa, dentro de um armário, mas não tava escondido. Não tava escondido. Ai, tá. Tava em cima da mesa. Tá puxando agora. Pô, vocês estão... Sabotagem tá fora. Tá. Segue, segue, segue lá pra volta. Não, tá bom. Ela tá no casaco, só que ele não avisou que tava lá. Então, isso não é escondido. Vou processar todos vocês. Pô, eu tô de sacanagem. Tô querendo me derrubar. Mota no alto. E daí, a Mônica, ela se sente corajosa, né? Porque o Arturito não é carajoso. Então, ela é... Ele é metido, ó. Metido, é. O inteligente da banda, que acha que deu a ideia certa. Ele é metido, ó. Ele é metido, não é inteligente. É, ele é um dos dois. Não é os dois. Coragem. E, enfim, ela finge que tá passando mal. Pra ir pra sala. Pra ir pra sala, pra pegar esse telefone e contatar, né? Não, porque lá é onde... A polícia. As gurias que iam receber o remédio, lá que eles iam ficar. Isso, na mesma sala. Isso. E, chegando lá, ela pega o celular, ligeira. É. Diga pra todo mundo. Ladra, ladra. Isso aqui tem o ósulo lá. É, pô, anda. Pitbull, assim. Tem que ter, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Fácil. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Tem que ter coragem. Caçador de onça. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. E daí, o Denver, ela diz que vai tomar o remédio e tal. E daí chega o Denver, né? Com... Ele, o Denver é o coração mole, na real. Ah, eu chamo ele de babaca. Porque a mãe abandonou você. Nossa. Tadinho. Nossa. Ele vai lá, cheio de dinheiro. Vocês gostam mais dele do que da Tóquio? Sim, porque ele é o coração do... Eu acho que ele é burro, na real. Todo mundo que não tem um mal embutido com o meu pai. É, já vou dar um spoiler. Desse episódio aqui, quem já fala... Não, então, espera. Não, não. Porque eu não tenho que começar. Não, dá um soco nela, mas não tá. Não dá um spoiler, mas dá um... Play Maria da Penha. Aí, tudo, tudo episódio de volta com alguma coisa. Eu seguro ele. Aí, te dá um spoiler. Eu só deixo dar isso. Só deixo dar isso. Tá rápido que tem cinco minutos pra acabar o nosso tempo. O quê? Tá, vai, vai, ligeiro, pô. Não, não, ela comentou que o Denver... O Denver... Obrigado pela contribuição. E daí... Seguimos, né? E daí... Bom, o Denver, ele chega lá com um lotado de grana, faz ela esconder a grana pra não abortar. Então, pra poder criar o filho numa condição melhor e tal, não sei o que. Porque ele teve esse problema. Porque a mãe dele abandonou ele, né? Isso, a mãe dele, eu não me lembro, morre. Não, abandonou. Abandonou? Abandonou. É, ele cresceu num ambiente super pesado, né? Num ambiente de, tipo... Não, não, porque o pai dele era de boa, só que depois que ele cansou de ser mineiro... De ser mineiro, ele foi pro assalto, pro mundo do crime. Do crime. Do crime. O mundo do crime. E daí ele cresceu sozinho depois disso, né? Daí sim, ele foi pro assalto. Do cliente de música. Tá, não. Mas esse era o problema, que ele não queria que a Mônica abortasse, porque ele já sabia como... Porque ele sabia, é isso, o quão ruim, o ruim, entre aspas, abortar é uma realidade... O Denver é o coração, né? É isso aí, ele é o coração do negócio. É o coração que guia ele. E daí ele faz burrada, né? Porque ele dá dinheiro pra ela, pra Mônica esconder, pra ela... Não é burrado. Quem faz burrada é o quê? Burro. Ah, tu vê, né? Eu falei que ele era burro antes, não. Ah, isso que é absurdo. Uma coisa é ser burro, outra coisa é ser coração. Mas eu acabei de perguntar quem faz burrada é o quê? Ser burro. É burro. Mas ele não foi... Ele agiu burramente com a intenção de agir. É isso aí. Como é que é repete? Como é que é repete o quê? Eu preciso ouvir de novo pra ver se eu assim... Pensa em raciocinar. Pensa em raciocinar. Obrigado pela contribuição, Júlio. Eu não sei o que tem nessa água, sério. Não, é sério. Não, é verdade. Ele agiu de uma forma burra pensando em agir dessa forma, entendeu? Boa. Nossa, faz sentido. Faz sentido. Eu vou tatuar essa também, no outro braço. Enfim. Enfim. Ela tá com o telefone escondido e tá com o dinheiro escondido. E daí chega o Berlim. Berlim não é burro, diferente de alguns. Vou deixar ir. Vou deixar ir, só. Vou deixar ir, só. Ele não é burro e daí o telefone toca. Não é que ele não é burro, porque ia passar despercebido. Ia passar. O azar, o universo conspirou. Também, claro, claro. Aí o celular deu uma tocada. O universo ou o roteiro, né? Acho que é mais fácil o roteiro ter sido escrito assim mesmo. Mas tudo bem. E o telefone toca, a Mônica já sabe que fez. Todo mundo. Fica atenção. Daí fica atenção. O Denver se sente traído, porque ele não sabia que ela tava com o celular e ele tava lá ajudando ela, no caso, né? O Berlim tava tipo, não, agora é o primeiro, é o primeiro assim, sinal de quão psicopata ele é. Que daí ele pode liberar o psicopata dele. É isso aí, é isso aí. E ela tava apavorada, porque ela sabia que tinha feito coisa errada e sabia que ia sofrer as consequências. E o que o Berlim faz, ele descobre o dinheiro que tava escondido com ela e também o celular. E ele fica, ele fica, não, e ele fica meio pistola assim, tanto com ela quanto com o Denver. Porque o Denver tava fazendo uma coisa que não era pra fazer, no caso. Não, mas ele não sabia. Ele chegou e ele falou, porra, ele ficou puto com o Denver porque o Denver não sabia daquilo. Também, mas por causa do dinheiro escondido. Mas o Denver falou? Não, mas ele viu. Não era pra se envolver afetivamente com, nem com, entre eles, nem muito menos com os reféns. É isso aí. Não, mas ele não sabia que o Denver tinha dado. Não, ô Daniel, essa aí acontece. Acontece. Acontece mesmo. Acontece. 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 Ele fica, ele... E daí o que que ele faz? O que que ele faz? Ele manda o Denver, uma forma de punir o Denver, é o que ele manda o Denver fazer, né? Ele manda o Denver matar a Mônica, pra dar a lição, então, pros outros. E matar é uma das regras que não... É a primeira regra. É, não sei se a primeira. Não, a primeira é não se envolver. A gente sempre inventa o número das regras. É uma das regras. Mas falam que é a primeira. Eu não sei, é uma das regras. É não matar. É que a primeira regra entre eles é não se envolver. A primeira regra entre a relação deles com os reféns é não matar. Eu aceito. Eles não podem sair como bom. Como bom, tá. Eu vou aceitar isso. É que essa foi boa, na real. Acho que tá errado, mas eu vou aceitar. Vou aceitar. Eu vou aceitar. E daí, enfim, a forma de punir o Denver é matando... É, matando... Não matando ele. Mandando ele matar, sujar as mãos de sangue. E a forma de punir a... A Mônica. A Mônica é... É bala, né? Bala na cabeça, parceiro. É que ele morre. Pode ser no coração. Só que... Paletor de madeira. Só que daí, o cara é coração. Ele não quer... Esse é um eixo da história. Outro eixo da história. Paralelamente. Paralelamente. O que que tá acontecendo com os outros? É, nossa. Tá. É que daí o romance da Tóquio, do personagem preferido, da minha colega aqui... Com o Rio. Com o Rio. Começou a estragar, né? Porque começou a... O plano era levar a Corderito pra sala dos celulares, pra ela pegar o celular dela e gravar um vídeo. Isso aí. Pros pais dela, um vídeo pros pais, tipo, explicando... Por causa do Ludi. Por causa do Ludi que vazou dela. Foi uma boa ação do Berlim ali, né? É isso. Nisso, eu ainda gostava dele. Cara, olha só o coração desse garoto. Esse garoto... Não tem acontecido essa parte da Mônica. Não, é exato. Esse cara, além de... Tá, daí ela... Coração grande. O Tóquio... A Tóquio e o Rio começam lá a discutir, daí a... Como é que é o nome dela? A Alisson é mais esperta, pega o celular, consegue conexão... Então, ela vai na internet pra apagar o Ludi e daí a polícia consegue hackear o celular dela, tem acesso à câmera... Prontal. A câmera frontal do telefone da Alisson. As duas, na real. É, as duas. Porque manda trocar a câmera. É isso aí. E descobre, então, o rosto do Rio. E daí, descobrindo o rosto do Rio, tá arruinando o plano, né? A primeira coisa que dá errado é o que o professor não tava prevendo no plano. E eles descobrem o rosto do Rio, enfim. A identidade, a ficha criminal, tudo que ele faz. Tudo, tudo. É, exato. E, bom, lá dentro eles ficam sabendo disso, né? Que isso aconteceu. E o que que o Berlim faz? Ele manda o Oslo e o Helsinki dar um trato no Rio, né? Tipo, opa, se... Não, eles encurralam ele. Não, mas... Não, mas... Ele apanha, coitadinho. Mas encurralam ele, mas não são eles que batem. O Berlim vai lá e dá um outro discurso. Tipo, ah, eu também tinha esse crush quando eu era... Então, ele dá o discurso, mas, cara, a gente viu a cena há pouco. Sim, é porque o Rio corre. Corre e eles seguram. O que que tem nessa garrafa? Então, eles seguram e ficam os caras batendo no Rio. Alguém bateu no Rio. Isso, pra dar o recado. Exato, não importa quem. Dão o recado pro Rio. A Tóquio, afetivamente, fica loucaça, né? Porque tão batendo no meu namorado. Batendo no meu menino. O meu gurifinho, tô batendo nele. Tão fervura? Tão batendo no meu gurifinho. E não dá... Agora eu entendi a relação de Karol com o Tóquio. Mas tudo bem. É a creche. Abre a creche. Enfim... Arruba a Deus. A Tóquio fica pistola, que bateram no namorado dela. E começa a atirar nas câmeras. Exato. Não tem motivo nenhum pra tirar ela. E ela quer justiça. Ela fez burrice, né? Fez. Tudo isso por causa dela e dele, né? Segundo a colega, quem faz burrice é... Não, segundo o José Renan, porque eu perguntei pra ele. Se ela fazer burrice com consentimento é uma coisa. Sem é burrice. Tá. Ah, se ele pensou em ser burro, é esperto. Exatamente. Não. Se ele fez uma coisa burra de propósito, é esperteza. Tu falou isso de propósito? Exatamente. Ah, então eu sou esperto. Fem, só pra falar isso. Talvez. Olha. Fica no ar, fica no ar. Bom. Se pensou, foi esperto. Isso paralelamente, né? Então daí tá, beleza. Tem esse conflito entre Tóquio, Berlim e tal. E até professor. Porque, bom, né? Tão dando um castil no Rio. Bom, né, Tchê? Eu sou gaúcho, não sei. Chegou a cara carioca. Não, esse é meu personagem, parceiro. Tá entendendo? E daí, o que que acontece? Acaba, né, o episódio? Não. É, acaba o episódio com a última cena sendo o Denver levando a Mônica pro banheiro pra dar o tirão nela, né? Pra matar, pra fazer o que pediram. Eu vou assim dar spoiler agora. Não, e daí acaba com o barulho do tiro do pau. Em paralelo tem a cena da lanchonete de novo. Isso, eu ia falar isso. Isso, antes. É, é que eu já fui pro final, mas vocês querem voltar os minutinhos? É que antes eu fui burro com consentimento. Tá, segue. Segue mesmo. É, até essa hora tem o que o professor tava, a inspetora Murillo, tava recebendo que descobriram o rosto de um assaltante lá. Isso. Daí, só que o professor tava aqui, só olhando ali em cima do lado. De quanto? De quanto? E ela dá um enquadro. Não, então, ela fica... Ela percebe que ele tá cuidando do WhatsApp dela, moleque. WhatsApp, WhatsApp. Do Zap e Zaberson, mano. E daí eles chegam e tá de olho, moleque. E ela é inspetora, policial, né? Não sei o que é. Ela pega ele e dá um enquadro no meio do café, no meio da cafeteria e diz, ó, não, pra qual jornal tu trabalha? Tu vê a profissão do jornalista sendo desvalorizada nessa cena. Então, porque metido tem que ser jornalista. Metido é jornalista. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Respeitem-nos. Respeitem-nos. Todos aqui, alunos de jornalismo, inclusive. Por isso, a indignação. Indignação coletiva. Isso aí. Os metidos têm que ser os jornalistas. É. Bom, enfim. E daí ela descobre que não, ele não era jornalista. Ele era só um cliente e tal, que tava ali. E daí... A gente ia ver também a outra parte da profundidade do plano do cara. Que ele só foi num café durante... Meses. Seis meses. Só pra ser o cliente. Só pra ter o álibi ali. É. Só pra ter o álibi pra essa hora. É pesado, cara. É genialidade. Gênio, gênio. Pura. E daí, sim, vem a última cena que eu descrevi antes. Que é a cena do banheiro que o Denver vai ter que matar a Mônica. E encerra o episódio aí com um barulho de tiro. Ninguém sabe o que acontece. Fica pro próximo episódio. É. Então, fica pro próximo episódio. Que, por um acaso, a gente vai gravar. E vocês vão ouvir aqui junto com todo mundo. É... É momento de despedida agora, Carolina. Tudo bem? Quer se despedir? Tchau, gente. Quer dar um último recado? Convidar pro próximo episódio que a gente vai gravar. Deixem um like aqui no nosso vídeo, áudio, podcast, como quiserem chamar. Fiquem à vontade aqui. A gente não tem preconceito. Se inscrevam no canal. O que mais? Que eu digo? Deixem suas sugestões. É, assine o sininho. Eu não sei ser blogueira. Tem que estudar mais. Que mais só isso, né? Tá bom? A tua despedida é essa. A tua... Agradecemos, né? Com certeza a participação de José Enéas, de Oliveira Júnior. Ou só Júnior. Não, ou só José Enéas. É, só Júnior. De preferência. Só Júnior. Eu agradeço a presença. O convite também. Tu agradece a nossa presença. Agradeço a presença de vocês, óbvio. Obrigado. Agora o que o povo quer saber. José Enéas vai estar no próximo episódio ou não? Só ouvindo por esse episódio. Hashtag descubra. Exatamente. Bom, fica aqui também meu convite pro próximo episódio pra vocês então verem o quarto episódio e logo depois já vim aqui ouvir, né, o nosso podcast pra ver, né, se vocês concordam ou não com a gente, se a gente fala muita besteira. Isso é óbvio. Ou se só a Carol fala besteira. Talvez. Tem a chance de mais uma pessoa falar besteira. A gente fala com consentimento, né? É. Isso aí foi absurdo. Mas enfim. Se vocês quiserem tatuar essa frase, a gente vai botar na descrição do vídeo. Excelente. Eu vou botar na minha bio. E era isso. Beijo. Falou. Valeu. Não, eu só queria também me despedir, né, já que o pessoal estava se despedindo e esquecendo de mim. Isso. Pode encerrar o podcast, inclusive. Tem pessoas aqui que acham que sou invisível daí. É, complicado, complicado. Mas pode encerrar teu podcast aí, Daniel. Então tá. Só queria encerrar aqui, pessoal. Obrigado pela participação dos nossos ouvintes. Pode ser. Então tá. Ouvintes. Então muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. E fique com o Alá.